Oi, gente! Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Ju, você tá me ajudando a gringa. Tchau, gente! 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 Tchau, tchau! Muitas bolsas, às vezes a gente encontra umas de marca. Olha aqui, isso aqui. Calvin Klein. Esse aqui é da Colt. Colt. Olha aqui. 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 Olha com etiqueta. Nunca foi usado a 14. A outra aqui bonitinha. Essa aqui, 14 também. Tem mochilas também. E bolsas, e bolsas, e mais bolsas. Muitas bolsas. Cintos. Esse é da Gas. R$ 6,99. Muitas cintos. Gente, eu queria gravar muitas coisas para vocês, mas... Muita coisa. Muita coisa. Muita, muita coisa. E eu estou com o bebê. Aí ela já está cansada. Muita coisa. Mas eu gravei um pouquinho de bolsa, de louças. Ó. Tem roupa de criança, de criança. Um dia eu vou vir só para ver roupa com vocês. Olha, tem um sério, esse pedra de carないse. Humm... Um pé em definitely casse. tem vários modelos essa aqui é bem essa aqui é da LB essas botas da LB são bem boas número 8 gente, tinha muita coisa pra gravar pra vocês mas assim, com bebê é meio complicado então gravei algumas coisinhas só pra vocês verem mais ou menos eu volto mais vezes e gravo mais tinha até uma bolsa da Gucci lá mas perdemos foram mais rápido que a gente e agora nós vamos passar a comer um sanduichinho vou mostrar pra vocês quanto que é o preço do sanduíche do Burger King aqui nos Estados Unidos e a gente pegou uns cupons que nós não somos bobos nem nada então vamos lá gente, uma curiosidade, quando o ônibus para escolar a gente tem que parar também, tanto aqui quanto ao outro lado, nunca jamais deve ultrapassar e se você ultrapassa, você perde a carteira perde mesmo gente, eu não filmei que é tão rápido mas ó, eu comprei aqui esse da promoção dois Roper por R$8,99 e esse oito peças de Ticket Nuggets mais batata fita por R$3,99 então tudo isso aqui e a Coca-Cola, batata frita lanche, tudo isso aqui saiu por menos de R$13,15 ó, vamos ver a esmal, batata hum, a esmal, batata vou mostrar pra vocês essa é a larde vou dar pra ir é a esmal ó, filha ó, o Roper é grande, gente igual o Brasil, né e os oito pedaços de Nuggets tá bem, gente dois Roper duas Coca-Média duas Batatas Pequenas uma Batata Grande e oito pedaços de frango frito Nuggets, né é isso aí veio Guadagnet? não veio veio sim tá oi, gente já cheguei em casa agora funcionou no áudio porque eu gravei e o áudio não apareceu mas enfim é eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei lá tá vocês viram que tinha muitas coisas tinha até uma bolsa da Gucci que eu não consegui comprar porque foram mais rápidos do que eu mas a primeira coisa que eu comprei foi essa xícara aqui né do robozinho mais fofo da Disney sou fã dele custou R$2,49 olha ela é alto relevo é é produto original e autenticado da Disney e eu achei linda a caneca me apaixonei e uma aquisição eu vou assim nesses lugares esses bechó pra comprar esse tipo de coisa gente coisas diferentes comprei essa bota aqui gente olha linda pro inverno aqui de Massachusetts e ó tá nova tá até com com os negócios dentro dela ó nunca usada na vida e quanto que ela foi R$10,99 olha depois eu vou colocar e tirar uma foto pra vocês verem como que ficou mas eu amei é que mais ah e aí vocês lembram dos pacotinhos esses que vocês viram no vídeo olha aqui paguei R$2,49 é o que ó coisa de óculos é capinha de óculos isso aqui pra pregar né pra pregar nos óculos pra não perder os óculos mas eu só comprei isso aqui e quando eu vi esse aqui né porque esse aqui é do que da Gucci uma capinha de óculos da Gucci pra não dizer que eu não tenho nada da Gucci agora eu tenho uma capinha de óculos da Gucci gente eu acredito que custe uns a R$30,39 é Gucci mesmo é eu acho que é bem original mesmo gente custe uns R$30,39 uma capinha dessa então eu comprei só assim pra mais pra nível de curiosidade de vocês vocês viram que eu achei aquela bolsa lá da Dolce Cabana mas acho que ela era falsificada tava muito feia aquela bolsa ou o povo tem um gosto muito ruim né mas foi isso as minhas comprinhas tá no total deu aqui ó R$17 tá aquela bota ali eu acredito que ela não é cara não é bota que vende na Amazon nessas lojas eu comprei porque eu achei bonita porque eu não compro as coisas por causa de marca gente eu compro porque eu acho bonita e gosto mas espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreva no meu canal compartilhe ative o sininho e dá um joinha beleza beijo até a próxima Tchau Tchau Tchau